E aí pessoal beleza Naruto na área e hoje galera eu quero trazer para vocês mais um jogo inédito Que eu não tinha trazido para o canal ainda se chama Guacamille galera e tem para PS3 e para PS Vita E pelo que parece galera se você comprar para uma versão você não precisa comprar para outra versão também Então você pode comprar por exemplo só para PS3 e jogar no Vita Aqui é só um demo galera que eu baixei para mostrar para vocês então não é o jogo inteiro Vamos ver se a gente começa aqui Tá aqui é a casa do Juan Ó galera quadrado dá esse combo aqui No triângulo a gente dá esse golpe aqui que parece que ele está lavando roupa no tanque galera Aqui uma cabeçada do Giban O X pula Aqui a gente vira uma galinha Beleza Ah aqui dá um rolamento galera beleza Vamos ver Ih caramba Será que aqui tem que dar o rolamento? Ou a gente passa como galinha? Droga Ah é passamos Já não vamos putar dano mas passamos galera Hum templo da chuva O que é isso aqui? Ih galera Ah aqui a gente compra coisa mas eu estou pobre não tenho nada Vamos subir aqui Ixi o que é aquele redemoinho lá em cima? Está com um portal? Ah beleza galera O mundo mudou aqui Ih caramba Uma caveira Nossa Regaçamos ela com um mortal Esse jogo me lembra aquele filme Nacho Libre galera Acho que vocês já assistiram com o Jack Black Quadrado aqui faz o que? Opa ossinho maldito Toma Isso O cara segura e dá um socão pro lado galera Aqui a gente vira uma galinha pra passar por baixo Caramba Quem que é que temos aqui? É uma galinha Tatá Olha o tamanho do cabelo da mulher Atravessa até o chão o negócio Isso galera A gente vai ter que espancar a manhãzinha agora Frase duplo sentido Aleluia Ixi Sai bicho Sai bichinho feio Sai daqui Ixi galera Vamos ficar cercado Nossa que gancho Chute o valdor Ah beleza Toma gancho Voa puxão Sai 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 Vai dar esse golpe do zanguef pra laça Maldito Sai daqui Bichaiado Nossa Tá vindo uma gangue aqui agora Vai Vai ficar vermelho não Você toma voadora Tchau Perca sua cabeça Nossa Isso sim com Shoryuken galera Deixa eu pular aqui nesse portal agora Ah beleza Pula no portal Maldito Aí Vamos entrar no portal de novo Pra cá Será que tem pra cá alguma coisa Não galera Vamos pra cá também Eu acho agora Não Aqui a gente tem que pular por cima Isso Pra cima agora de novo Pra cá E vamos que abessa aqui eu acho Isso Cabeçada do Giban Olha o tesouro É o luteador Mascarado Aqui eu não tenho nada pra comprar ainda galera Eu acho Ou será que eu tenho Não Eu tenho sim Que a gente pode comprar aqui Vamos comprar isso aqui ó Pedaço de saúde Será que eu consigo comprar mais um Ah é três Ah não dá agora Você tá na pindaíba O jogo tá trolando Caramba Você tá na pindaíba Tá Pega o carinha no pulo aqui A gente tem que fazer isso E agora pra subir Ah tem uma porta aqui eu acho Beleza Nossa Olha o tamanho do bicho Não dá nem um É um colosso galera É um colosso Parece aquelas pinhata De festa mexicana Vamos passar por aqui Correndo rapidão Pra não acordar ele Tchau bicho feio Pula certo Pula igual uma aranha E não pula certo Vamos pular Pular Pula 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 Isso Ah a galinha A galinha é nossa amiga né O que dá pra fazer com a galinha Ah galera Então é assim que a gente Ixi Ah Droga Beleza Não dá pra acertar o bicho Então vou ter que dar o fora daqui Ah ha ha Agora que eu tô no seu mundo Você leva a porrada né Cabeirinha Ih galera Deixa eu ir pro mundo dessa aqui também Pega Isso Não morreu Então Toma barrigada Isso Vamos Vamos pro mundo Não 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 O que é isso aqui Uma pinhata Ah beleza Agora vambora Não dá pra desenhar Do ataque de fogo Acho que eu não vou conseguir Bater nesse bicho Deixa eu ver Ah droga Não Tá atrás de você Isso Ai Pega 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 Ha Vamos bater nessa aqui Antes que a outra fica bravona Cabeçada Cabeçada Soca um Cabeçada Cabeçada Soco Soco Isso Ah galera Tem uma preta ali agora Não Droga Sai Sai Deixa eu bater nessa aqui Isso Agora vamos bater nessa aqui Antes que ela fique vermelha Vai Isso Cadê Cadê Agora mais uma pinhata Pra gente aqui Beleza Estamos ficando ricos já A gente Acho que nesses espinhos aqui Galera A gente vai ter que rolar Beleza Vamos descer aqui Rolar Desce uma Uma aqui Ixi O bicho gigante Eu não devia enfrentar ele Galera Tenho certeza Que eu não devia fazer isso Muito menos Subir cima dele Tô parecendo um piolho No bicho aqui Será que é por aqui mesmo Um bode Cara Olha a linguagem Que o jogo usa Nossa O bode é o carinha Do rei leão Aquele macaco Pulo do bode Galera O novo golpe A gente vai aprender Ah galera Esse é o pulo do bode Beleza 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 Isso vai ser útil Valeu bodão Ai Isso é um mau sinal Galera Isso não é um bom sinal Será que eu desço aqui? Não Naruto Animal Você não tem que descer aqui Então vamos continuar Pra cá Ah droga Eu nem vi o negócio Droga Droga Não Entra no portal Burro Entra no portal Da sua frente Burro Vai Ah meu Deus do céu Tá difícil pra caramba Ah não dá galera Nossa Agora que eu vi Que tem uma parede Ahá Jogo Maldito Eu te superei Hahaha Vamos descer aqui Será que tem alguma coisa Pra gente fazer pra cá? Ah tem Por aqui é onde a gente veio galera Então vamos entrar nessa boca aqui de novo Agora a gente consegue subir aqui Ah Peraí 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 Caramba Não tenho dinheiro pra comprar ainda Isso aqui Vamos subir Aquela hora a gente não conseguia subir por aqui Agora a gente consegue Deixa eu ver O que essa galinha vai dar dica A galinha parece que ela dá dica galera Mas é a mesma dica toda hora Eu já sei que pra passar pelos espinhos tem que rolar a galinha Me dá outra dica Deixa eu subir Tá Se eu não tinha dinheiro pra comprar ali embaixo Por que que eu vou ter dinheiro pra comprar aqui agora? Vixe galera O bicho tá por aqui Ih tá vindo Droga Vai Corre 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 Sai 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 caveira Vai pra lá Não me atrapalha agora não Eu não quero ver a comida de pinhata Ixi meu Deus Ah valeu Tchau pinhata Droga E eu achei que eu já tava dando fora E ela tá aqui ainda Cheat 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 Corre 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 malucatos Não 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 Entra no portal Entra no portal Ah Eu fui chifrado pela boca da pinhata galera Maldita Não Deixa eu voltar pra cá Vai mascarado Vamos dar o fora daqui Vamos rapidão Rapidex Rapidex Sai Desce Sai caveira Vou morrer galera Sabia Agora eu travei muito na caveira Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Isso Vamos mascarado Vamos Vamos Eu já sei que o bicho tá vindo Vamos rápido Vamos lá galera Sem perder tempo aqui agora Vamos vir bem aqui Isso Desce Desce Dá uma porrada na caveira Pega ela Joga Isso Não Meu Deus Tá difícil Bom mascarado Agora eu confio em você Eu e você Vambora 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 Eu não posso dar um soco Eu não posso dar um soco nessa pinhata E quebrar ela no meio Não seria mais fácil Beleza Beleza Agora não tem como a gente morrer galera Agora não Vai Quebra logo o funcionarizão aí Isso Obrigado Meu Deus Meu Deus Por que que não vai cara Que merda galera Que merda Porra O negócio é tão fácil Por que que eu não passo Ah Quer ver Já morri Já morri Já sabia Agora eu sabia Agora já Uma hora antes de morrer Eu já sabia que ia morrer Bom que O vídeo vai demorar Três horas Até eu passar aqui Vão mascarado Tá Ótimo Primeira parte foi tranquilo Galera Agora é só quebrar aqui Ah mas a caveira Tem que me atrapalhar Mas é uma maldita Essa caveira Cheat Cheat Caveira Droga Vamos lá Mascarado Ótimo Ótimo O foda é que aqui eu pego Uma distância boa galera Mas até esperar um negócio Vim aqui Já acabou Toda a minha vantagem Beleza Beleza Vai Sai caveira Sai Sai Quebra 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 Vamos mascarado Vamos mascarado Vamos vamos Isso Olha o machadão de ouro Ah vai cair igual o bowser Que trash galera Obrigado Luchador Ah não Tá de brincadeira Não acredito que ele falou isso Que ela tá em outro castelo Talvez eu possa ser sua princesa Bom galera Se vocês gostarem Deixem aí nos comentários Que eu posso Tá comprando o jogo E trazendo pra vocês O gameplay completo Esse foi apenas um demo Pra vocês conhecerem Se quiserem comprar também Parece um jogo bem legal galera Meio baseado em Mario Deu pra perceber Então é isso galera Muito obrigado Se quiserem mais Deixem nos comentários aí E até o próximo vídeo Falou